Hoje em meu coração Hoje em meu coração Estou me aguado Para morrer Se se sentei feliz Daí tu mim Se me esteja alguém Para ficar comigo Se de tua noite Em casa dormi A mim se pensa o sona bom Se se sentei feliz Daí tu mim Se me esteja alguém Para ficar comigo Se de tua noite Em casa dormi A mim se pensa o sona bom O que ama O que para O que fica só comigo O que em pago Somos dois O que Bebe só comigo Não há mais Que existe entre nós Se te paro em vir a ti Dei que vou crescer em amor A mim se está lá A mim se pensa o sona bom A mim se pensa o sona bom Oh baby O que é o sona bom O que é o sona bom Somos dois O que Vivo só comigo A mim se pensa o sona bom O que é 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 o sona bom Eu vou querer, 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 eu vou querer. Obrigado.